Fala galera, me chamo Rafael Motto aqui do Sala Ninja e na aula de hoje vou te mostrar como você pode adicionar o campo de vídeo review aí dentro da sua loja virtual com o e-commerce, ok? O legal desse campo aqui, galera, que através dele você vai conseguir mostrar mais benefícios do seu produto ou produto do seu cliente e consequentemente você vai vender mais, ok? Porque através de um vídeo a gente consegue passar mais e mais detalhes, modo de uso do produto, enfim E o legal, que na hora que você quer passar um produto aqui no e-commerce vai aparecer esse campo aqui novo, que eu vou te mostrar nessa aula como você cria que é o campo aqui de vídeo review, beleza? E aí você vai colar o link aí do seu vídeo e ele vai ser puxado automaticamente dentro da página individual de produto do e-commerce, ok? Então se você curte esse conteúdo, já esmaga o dedo no like, se inscreve no canal também Cara, e se você tá curtindo essa série de plugins CocoBlock ou se você quiser ver outras aulas relacionadas a esses plugins que são super excelentes faz o seguinte, diga aí embaixo nos comentários também quais aulas você quer ver aqui no canal que seu feedback é bem importante aqui pra mim, ok? Inclusive, eu vou deixar o link na descrição do site Ninja Pro que é atualmente aí meu treinamento mais completo onde você vai poder criar site, loja virtual, página de vendas, blog tem módulo de design, módulo de vendas, enfim o custo é do zero ao avançado, tem suporte diretamente comigo e uma série de benefícios, beleza? Entra pelo link aí na descrição, dá uma olhadinha lá porque vale super a pena Então, vamos lá pro vídeo que agora eu vou te mostrar passo a passo como você vai adicionar esse campo aí dentro da sua loja E pra gente adicionar esse campo, galera, primeira coisa, você vai aí no painel administrativo do WordPress onde está instalado a sua loja virtual com o e-commerce, ok? Você vai vir aqui em plugins e adicionar novo, por quê? Você vai precisar do plugin do Jet e Enchim Então, vem aqui em plugins e adicionar novo Inclusive, se você ainda não tem esse plugin, eu vou deixar o link na descrição Aí você entra aí pelo link na descrição e faz a compra, ok? E pra instalar ele é bem simples Você vem aqui em enviar plugin, arrasta ele pra cá e clica em instalar agora Feito isso, vai aparecer aqui do lado esquerdo, Coco Block E aí você vem aqui, update instalação e faz a instalação do Jet e Enchim que é o que a gente vai utilizar nessa aula pra adicionar o campo personalizado, ok? E pra gente adicionar esse campo, a primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui, ó Meta Boxes Vou clicar aqui E aqui dentro do Meta Boxes, você quer adicionar novo Aqui, galera, eu posso colocar Campos, o e-commerce E por que Campos? Porque eu posso adicionar vários campos dentro de um Meta Box, ok? Aqui, você pode manter Post e Enable Post Qual post que a gente quer habilitar esse campo novo? É o post de produtos, correto? Produtos Ou seja, dentro de produtos, quando a gente for cadastrar com o e-commerce a gente vai adicionar esse campo de vídeo review E aí, como que a gente vai fazer pra adicionar o campo? Você vai vir aqui, ó New Meta Field Então, eu clico aqui E vou colocar, por exemplo, o link do vídeo Ou então, pra ficar melhor Vídeo Review Dou um tab no meu teclado Ele já preenche automaticamente E aqui você pode manter o campo texto Por quê? Aqui não tem URL Então, texto já vai puxar certinho, ok? Feito isso, você vem aqui ADD Meta Box Perfeito Já foi adicionado E se você vir aqui agora em Produtos Adicionar Novo Você vai ver que já tá aparecendo esse campo Se você der uma olhadinha aqui, ó Já tá aparecendo, ó Campos e-commerce Video Review Caso você não esteja aparecendo no seu É bem simples Você vem aqui em Opções de Tela E você marca o campo E você marca o campo Campos Personalizados Pode ser que ele esteja desabilitado E ele não vai aparecer, ok? Deixa marcado Campos Personalizados Perfeito Eu vou entrar no produto que eu já tenho E vou colocar um vídeo review lá Eu vou pegar esse produto aqui de teste mesmo Vou cair em editar E aí, galera Você pega um vídeo review do seu produto Basicamente, você vai vir aqui no YouTube Você copia o endereço do link do vídeo E você volta aqui e cola Ok? Feito isso Vou clicar em atualizar Pronto O vídeo já foi adicionado Porém, ele não vai aparecer Lá na página individual do produto ainda A gente tem que configurar pra puxar ele Como que a gente vai só puxar esse campo? Bem simples Vou vir em modelos Theme Builder E aí, eu já tenho a página individual do produto criada Você fala Rafael, eu não sei criar essa página Entra no canal Que tem aulas de como criar a página individual do produto, ok? Então, eu vou cair em estar com o Elementor Perfeito Já tá aparecendo aqui pra mim E pra gente puxar Antes da gente puxar o vídeo Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar um título aqui embaixo E vou colocar aqui, ó Video Review Que eu já informo o usuário Do que é o vídeo Eu volto aqui Posso clicar vídeo E aí eu vou pegar esse widget de vídeo mesmo, ó Eu vou arrastar pra cá Perfeito Ainda não é o nosso vídeo Como que eu faço pra puxar ele? Você vai vir aqui em Tags Dinâmicas E eu vou arrastar daqui embaixo Vou vir aqui em Custom Field E qual o campo que eu quero puxar? O campo de vídeo review que a gente tinha criado Então, clica aqui, ó Video Review E vou clicar em Atualizar Perfeito Já foi adicionado o campo Já tá puxando certinho Mas você fala, Rafael Aqui não tá aparecendo Tá mostrando o vídeo padrão do Elementor Não tem problema Quando a gente entrar na página individual do produto Ele vai mostrar Então, pra apresentar pra vocês Eu vou vir aqui, ó Sair para o painel Posso vir aqui em Produtos mesmo E eu vou entrar nesse produto Que a gente adicionou o vídeo individual O vídeo review, na verdade Vou clicar nele Vou clicar em Ver Aqui em Ver E vamos ver se tá aparecendo certinho aí O nosso vídeo review Ó, carregou aqui pra gente E já tá aparecendo certinho aqui No nosso vídeo review, tá, galera? Inclusive, se você quiser voltar aqui no Elementor Você fala, Rafael Eu quero deixar o vídeo aqui em cima, por exemplo Você pode ir arrastando Deixando da maneira que você quiser, ok? O próprio Se eu estou aqui, vídeo também O próprio Coco Block Tem também o Edit de vídeo, tá? E você pode puxar através dele, ó Mesma coisa Vem aqui em Tags Dinâmicas Vem em Custom Field E aí você procura Video Review E ele vai puxar da mesma forma, ok? O legal desse vídeo player aqui do Coco Block É que ele tem algumas outras opções, ó Ele já até aparece direto Então, vou até escolher esse outro aqui Mas basicamente a funcionalidade é a mesma, tá, galera? O legal desse aqui do Coco Block Porque tem outras funções, ó Ele tem mais opções aqui pra gente mexer Tanto de estilo também, ó Ah, botão de Play Eu quero alterar a cor, por exemplo Deixa eu ver aqui, ó Eu consigo alterar a cor, tá vendo? Com o padrão do Elementor Não tem como Aí você atualiza e pronto Você vai lá na página da individual do produto Que já vai estar aparecendo o vídeo review, beleza? E aí, curtiu esse conteúdo raiz? Chegou até o final? Dita aí embaixo Conteúdo raiz pra eu saber que você chegou até o final, ok? Já esmalha o dedão like também, galera Se inscreve no canal Cara, esse conteúdo aqui é bem top E você consegue adaptar pra fazer Várias e várias outras coisas bem legais Dentro da sua loja virtual, beleza? Caso você queira ver Outras aulas referentes ao produto do Coco Block Dita aí embaixo nos comentários também Qual aula você quer ver Porque aí eu posso gravar uma aula Sobre esse assunto, ok? Alguns recadinhos bem rápidos Eu vou deixar o link pra vocês do Telegram Lá eu tô postando várias e várias enquetes Super interessantes Pra vocês escolherem os próximos vídeos do canal E lá também Assim que eu lançar o curso completo de Coco Block Você vai ganhar um desconto super exclusivo Então eu recomendo demais Que você acesse aí o link da descrição, ok? Vou deixar o link também do site Ninja Pro Que é meu treinamento completo Do zero ao avançado Você vai poder criar site, loja virtual Cara, o treinamento é muito completo mesmo Tem vários depoimentos de alunos super satisfeitos Eu vou deixar o link aí Depois você entra e dá uma olhadinha Porque vale super a pena, ok? Então, muito obrigado aí pela audiência Um abraço E até a próxima Valeu!